Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Far Cry Primal. Estamos aqui iniciando a missão da caçada ao mamute lendário, que se chama o mamute marfins de sangue. E a gente tá aqui nessa região bem sinistra, típica aí dos territórios do norte. Temos que falar aqui com o Êndia e eu já estou ouvindo os barulhos do mamute, é sinistro. E aí cara, qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Olha o tamanho do olho desse cara? Mamute bravo? E vamos ver com a águia, hein? Tá aí, hein? Nossa, não! Tá bom, essa é uma missão pra mim, eu sou o fera, o fera das galáxias aqui. Cadê cara? Nossa, mas aqui é alto, hein? Ele tá ali embaixo? Pô, nem tô vendo ele. Mas é lá embaixo, com certeza é lá embaixo. Vamos lá. Vamos descendo, 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 descendo. Solta. Vamos lá. Não sei se eu quero fazer isso não, hein? Tô com medo, medinho. Provavelmente eu vou morrer. E aí, cadê? Ah, use as pistas, droga, eu só fui ler isso agora. Não, mas tem aqui, tá aqui mesmo. Aí, as pegadas dele foram pra lá, hein? Temos umas coisas aqui. Procuramos, procuramos. Então, vamos seguir as pistas, hein? Pra cá. Ah, vai. Ah, vai. Olha o caminho que vai me levar ao mamute sinistro. O mamute. Pior. Será que é um pedaço de... O que é isso aqui, cara? São pedaços do mamute, cara. Será que é isso mesmo? Caramba, ele passou se arrebentando aqui nos espinhos. Chega, ficou um pedaço até de carne dele aqui nesses espinhos gigantes, cara. E ele ignorou. Tem um cara aqui morto e ele foi em frente, hein? Olha aí as pegadas. pra cá. A que para... A que volta a ter... Caraca, tem mais ali embaixo. Vamos descer. Seja o que Deus quiser. Que mamute sinistro, mano. Olha aí. Galera que tentou fazer o que eu vou fazer. O que eu vou tentar fazer. Hummm. Olha o barulho dele, hein? Nossa, cara. Será que essa água aqui é quente, hein? Eita. Essa água é tóxica. Ué, já... Já me ferrei, já. Pronto. Vamos ver aqui o... A trilha. Vem pra cá, hein? Aqui já começa a aparecer aquelas armadilhas, hein? É um texugo? Minha chance. Peraí, 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 peraí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não tem chugo. Não. Vamos ver se agora eu consigo. Vou dar mais uma lançada nele. Eita. Sai, pestinha. Sai, só pestinha. Pronto. Agora vamos jogar uma comidinha aqui. Que linda, cara. Isso, isso, isso. Agora sim. É nosso. Pronto. Estávamos sem texugo. E agora tô com texugo aqui. Não vou usar ele contra o mamute, é óbvio, né? Seria até ridículo. Vamos em frente, hein? Cadê? Caminho pra cá. Olha o barulho dele, cara. Que isso? Que isso? Nossa, ele tá ali já. Vamos só investigar porque tem que investigar. Olha ele, cara. Eu não vou nem descer, mano. Nem descer. Caramba, cara. Vamos repor aqui as lanças. Gastei lança abessa nele. Nem fez cócega. Tá louco o tamanho dele, bicho. Eu acho que ele foi. Opa. Cadê? Tem cobra? Não, não é cobra. É um geyser. Tá ali as pegadas dele. Vamos lá. Ele veio pra cá. Tá aqui, virou aqui. Vamos em frente. Ele tá ferido, mas a vida dele ainda tá bem inteira. Olha isso aqui de alce morto. Nossa, quem é que mata tanto alce aqui? Será que é o mamute? O mamute não gosta de alce? Vamos seguir em frente, hein? Olha o barulho dele. Essa galera conseguiu realmente fazer umas caçadas bem tensas, cara. É a melhor parte do jogo, pra mim, disparada é isso aqui. Eles podiam fazer um jogo só de caçadas desse tipo. Olha ele, olha ele ali. Vou botar umas armadilhas ali. Pronto, uma já deve segurar ele. É ruim, hein? Isso aí vai gastar minhas seis e não vai acontecer nada com ele. Oh, não. Você me viu, não, né? Você não me viu, não, né? Olha a velocidade dele, bicho. Eu esqueci que eles são rápidos demais, cara. Não. Cara, que isso, bicho. Pulei. Vambora, vambora, vambora. Pelo amor de Deus, não tenho coragem nem de olhar pra trás. Ele tá vindo. Não, não. Não. Pelo amor de Deus. Ele não tá vindo, não, né? Cadê ele? Tá aqui. Vou pegar tudo nele, tudo que eu tenho. Esses caquinhos aqui. Toma, toma, toma. O que mais que eu tenho? Bomba de abelha. Toma aí. Toma umas abelhinhas ali. Toma. Vamos aqui pegar agora a bomba. Bomba de incêndio. Toma, bomba. Bomba. E aí, covardia. Eu vou ficar aqui em cima só. Tá aí. Toma. Pisou em mais uma ali. Caramba. Será que vai ser fácil, cara? Que que foi isso? Não foi. Ele foi embora. Ele fugiu. Arrebentou aqui. E tá arrebentando outras coisas ali na frente. Vamos repor aí as coisas que eu gastei. Antes de seguir em frente. Por armadilha. As lanças. Principalmente as lanças. Ah, ele tá acabando. Acabou a madeira. É. Agora a coisa começou a ficar feia, hein? Pra onde que ele foi? Eita, cacete. Que que é isso? Eita. Nossa, cara. Nossa. Tá de brincadeira comigo? Que susto. Você tá louco, lixo. Agora eu tenho que me preocupar também com esses alços. Vou... Vou precisar de companhia. Do meu dente de sabre. Pelo menos pra me proteger dos alços. Quando eu achar o... O mamute. Eu paro. Com ele. Pra onde que foi o... Pra onde que foi o... O mamute, cara? Pô, matei o Alce também na... Na ignorância, hein? Que susto que o Alce me deu. Pega. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Ué. Só botou pra correr. Vamos lá. Pega. Lá vai. Dente de sabre atrás do Alce. Espero que o Alce não leve meu dente de sabre. Pra onde tá o mamute, né? pega cara, vai ser o bicho mais rápido do jogo nossa, o mamute entrou no meio dos lobos os lobos atacaram o alce tá aí, morreu tem uma mão de dash aqui pra pegar vamos curar a fera mas agora a gente tem que achar o mamute, pra onde que ele fugiu já tá bem ferido vamos subir aqui vamos ver se daqui de cima eu enxergo melhor use as pistas para encontrar o mamute tá aí, meu dente de sábio botou todo mundo pra correr mas eu não tô achando pista nenhuma agora é um momento aí de apreensão, né e os lobos, os lobos cadê meu sabre? tá aqui, tá aqui, tá aqui do meu lado eita, três lobos vai atrás do outro acaba logo com eles pronto, pegou o outro cura ele vamos pegar a carne que a carne é importante vai, pega o último lá então o cara aí já tá insistindo oi? foram os três lobos beleza aqui não é caramba, pra onde é que foi esse mamute? ficar de olho nesse frio também opa achamos olha aqui olha aqui, ó pra cá encontramos aqui o caminho dele olha lá pega ele pegou pegou beleza mais lobo mandar matar logo também o outro levou uma flechada bem no meio da força que lugar sinistro, hein nossa galera eu tava indo ao contrário, hein vamos lá vamos por aqui pô, foi por aqui que eu vim, cara tava seguindo as pegadas ao contrário vambora, vambora é, mas eu não tô encontrando mais nada do mamute parece aquele lugar do Game of Thrones depois da muralha nossa é isso, cara inclusive isso aqui parece a muralha olha aí tô aqui com a visão do caçador e não parece pista nenhuma vamos ver as pistas caramba, cara não faço ideia, hein acho que é pra cá mesmo cara, olha o que o leopardo tá fazendo cadê, mas as pistas eu não acho só ouço os sonhos pra cá pra cá opa o que que é isso meu amigo, isso é ele é ele ele tá aqui ele tá ali vamos mandar ele que isso até a águia entrou na parada mandar ele embora animal raro que 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 é ele opa brincadeira comigo mano não quero nada contigo não, cara vamos lá vamos recuperar essa vida acertei 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 meu Deus Deus tá louco errei 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 Nossa! Tá aqui Vamos atrair ele pra cá. Eita! Meu Deus! Que isso? Você tá de brincadeira? De onde que ele veio? Caiu! Peraí! Consegui! Caramba, mas aí é covardia. Esse lugar aqui é muito fácil. E caí! Piso! Piso! Caiu! Tombo! Vamos lá! Matar! Uma pena ter que matar ele, cara. Sinceramente. Eu não gosto de caçar mamute. Cara, olha isso, mano. Descanse em paz aí, mamute. Presas de sangue. Marfins de sangue. Você está derrotado! Vamos tirar aqui uma foto em cima dele. Caramba! Caramba! Acho que nem dava subir em cima dele. Não deu. Vamos dar uma olhada aqui nele. Tá aí! Tombo! O maior desafio do jogo. E é isso, galera. Com isso, a gente completa a história. Pelo menos, ainda tem uma missãozinha que apareceu lá na minha aldeia. Que provavelmente deve ser o desfecho final. Mas nós matamos o U. Matamos a líder dos Isilas. Domamos todos os animais lendários. E finalmente matamos aqui o mamute marfins de sangue. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe o like. Se inscreva no canal. Eu devo ficar aí um tempo depois de zerar o jogo completamente. Eu vou ver se ainda faltou alguma coisa. Ficar um tempo aí sem postar nada de Far Cry Primal. Quem sabe no futuro eu começo do zero de novo a série. Agora que eu já sei fazer tudo direitinho. E jogo de uma outra forma sem os animais morrerem. Desde o início, tudo de novo. Vamos ver. Vai depender de vocês. O que sempre depende de vocês. Depende da quantidade de visualização que o vídeo gera. Se o vídeo não tem boa visualização, significa que vocês não querem. É simples assim. Então é isso galera. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.